Olá, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia, tô aqui de volta para mais uma receita low carb de nhoque de abóbora. Aqui eu tenho 600 gramas de abóbora japonesa, kabocha. Aqui eu tenho alecrim, azeite, requeijão, você pode usar também creme de leite, se for o caso, se você não tiver requeijão, queijo ralado, sal, um ovo, um quarto de xícara de farinha de amêndoa e aqui eu tenho apenas uma colher de sopa de farinha de coco, que eu vou utilizar para poder dar o ponto e se precisar eu coloco um pouco mais de farinha de coco. Vocês vão amar essa receita, fica tudo muito gostoso, vem comigo até o final do vídeo para aprender como se faz essa delícia. Essa panela é para cozinhar no vapor, tá? Eu utilizo ela para cozinhar no vapor. É uma panela que é de cuscuz e aí eu coloco assim e faço legumes no vapor. Coloco a água no fundo e aí aqui eu vou colocar toda a abóbora. Vamos cozinhar. Já cozida da abóbora, então é só amassar e então a abóbora ficou assim, bem amassadinha, tá? Tudo com garfo mesmo, não precisa de amassador nem nada. Agora vamos preparar a massa do nhoque. Então vamos lá. Vou começar colocando um ovo, uma colher de requeijão, uma colher de sopa, um quarto de xícara de farinha de amêndoa, duas colheres de sopa de queijo ralado, um pouco de sal, uma colher de sopa de farinha de coco. Essa aqui é de coco. Só vou colocar uma colher e vou mexer. Então de acordo como resultar aqui a necessidade, eu vou colocar outra colher de farinha de coco. Eu prefiro ir colocando aos poucos porque pode ressecar demais a massa. Vou colocar outra colher de farinha de coco. Coloquei mais uma colher de farinha de coco. Ela tem que ficar uma massa assim, ó, mais pesada, tá vendo? Que tá demorando, ó, não sai assim rápido da colher. Tá vendo, ó? Então eu vou começar a enrolar e vou mostrar pra vocês como que faz o processo. Mas vamos fazer ele na frigideira, tá bom? Na frigideira você vai colocar azeite e coloque alecrim desidratado ou até mesmo alecrim fresco. Agora pegue os seus inhoques e vá colocando na frigideira. Você deixa ele assar de um lado e vai mexendo nele delicadamente, né? Lembrando que é uma massa de abóbora. E aí você vai virando ele. Quando ele estiver bem douradinho, você pode tirar. Que ele tá pronto. Quando os inhoques estiverem bem douradinhos, você pode tirar e repetir o processo tudo outra vez. Bem, pessoal, olha como ficaram os inhoques totalmente assadinhos, maravilhosos. É bem fácil de fazer. Aqui tá toda a porção. Então, exceto alguns que eu fui comendo porque tava muito gostoso. E eu ainda fiz um molhinho que eu vou colocar aqui. Vou me servir com esse molhinho e vou mostrar pra vocês. Que delícia que vai ser o meu jantar de hoje. Vocês podem comer ele assim, puro, do jeito que tá. E podem comer também com um molho. Eu fiz um molho aqui e eu vou colocar um molho a bolognese. E pra finalizar, vou colocar um pouquinho de queijo ralado. E vou saborear essa delícia, gente. Que delícia. Vocês precisam fazer na casa de vocês. É com muita satisfação que eu mostro essa receitinha pra vocês. E espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.